Nos dias 16, 17 e 18 de agosto ocorreu o primeiro OAB Summit, promovido pela OAB Subsessão Caxias do Sul, em alusão ao Dia do Advogado, comemorado no dia 11. A festividade contou com presença ilustre do ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, com o bom humor do guri de Uruguaiana e fechando com chave de ouro um dia de palestras e trocas de experiências do direito. Neste ano de 2022, o evento foi aberto ao público em geral, proporcionando grandes momentos para os presentes nos três dias. A presidente da OAB Subsessão Caxias, doutora Ana Carla Furlan, salienta que o evento superou as expectativas. Para ela, o OAB Summit representou a inovação para a entidade. O OAB Summit foi a nossa primeira edição, um evento que demandou bastante cuidado na sua programação, até porque nós estávamos trazendo os palestrantes a nível nacional, palestrantes importantes. Então, nós ficamos muito honrados com o público que nos prestigiou e que acreditou nesse evento, que realmente teve bastante participação, inclusive, da comunidade local. Para nós foi bastante gratificante, então, desenvolver este evento. Ele representou a inovação. A inovação realizada no mês de agosto, né, nas atividades que estão desenvolvidas, sustentando na advocacia. Inovação também porque, dessa vez, nós abrimos ao público, né, os formatos utilizados anteriormente, nas junções anteriores, era sempre só destinado à advocacia. E, dessa vez, nós pensamos que a OAB deveria estar perto do cidadão, né. Então, essa foi a ideia. A abertura do evento contou com uma palestra de Oscar Schmidt, que trouxe o título de paixão, ocorrida no dia 16, no auditório da FSG. Na quarta-feira, dia 17, o humorista guri de Uruguaiana agitou o público com o show lotado no teatro. As demais palestras do OAB Summit foram apresentadas no auditório da sede da Ordem. Agora, um dos dias mais esperados por todos é no dia 27 de agosto, neste sábado, quando ocorre o tradicional jantar e baile do advogado. A entidade se programa também para comemorar os 90 anos de OAB Subseção Caxias, idade completada em maio. Conforme a presidente, praticamente todas as mesas foram vendidas para a festividade. A gente acredita que vai ser, assim, bastante divertido, enfim, né, mais uma oportunidade dos colegas se encontrarem, né, e de a gente fechar esse mês, então, que é o meio da advocacia, com chave de ouro. O evento festivo da advocacia ocorrerá no sábado, dia 27 de agosto, no Salão Social do Recreio da Juventude, a partir das 20 horas. A animação será do grupo musical Abertura. O evento também é aberto ao público que adquiriu ingressos previamente. Da central de conteúdo do grupo RS com repórter Alice Correa.